No fundo, nunca parou. O vice-de-da-Rinha efetivamente trouxe alterações, trouxe alterações para toda a gente, inclusive a liberdade e a democracia, o que é realmente muito importante. A pena foi que em 48 anos, em 42 anos, muitos tivessem engordado e milhões tivessem emagrecido, infelizmente. No entanto, ganhámos com a liberdade e com a liberdade de expressão que é realmente muito importante, e daí o município do Rio de Janeiro ser fabuloso para todos nós, portugueses e para o país, obviamente. João Elísio, continuamos então com a nossa conversa, e gostava de começar também por mais um outro tema, que me parece ser, quanto a mim, porque também já o conheço há muito tempo, seria que parece-me ser uma pessoa de tato fácil, que faz amizades com facilidade. Nesta sua participação com a comunicação, conheceu com certeza muita gente da classe média, ou da classe mídia, perdão. Eu gostava de lhe perguntar, como é a sua relação com os mídias locais? É o melhor possível. É o melhor possível. O mídias locais não se... não se... não me escondem nada. Já tenho estado com o pessoal da TVI, da Rádio da Ciência, da TVI... Portanto, não só locais, mas também nacionais. Nacionais. Não escondem nada. Não, inclusive, até me ajudam, pá, puxiga-se para aqui e tal, tem que ir... Não, não, não tenho de ter grandes problemas com o mesmo, mesmo até com o reporte da Jornal Matosina, do Cameira, de Mestral, portanto, dá-se para a minha vergonha, porque se é uma companhia, Portanto, tenho de ter, digamos, todo o tipo de apoio. E, bom, aqui em Tão Matosina, tenho todos os jornalistas e todos os órgãos de comunicação social, daqui de Matosina, tenho de ser impecáveis comigo. Não tenho razão de queixar absolutamente comigo. E também tenho mais uma interlação com o... E com o Rádio Matosina, claro. A Rádio Matosina não é, é de facto, não. E vocês sabem disso? Claro que sim, claro que sim. Perfeitamente. E estamos tão felizes com isso, porque já fiz também trabalho para a Matosina Online. Precisamente, vim filmando alguma... Pelo menos dois, três ou três. Exatamente. Isso é exatamente. Carlos e todos. Pelo menos nos programas da Carla Ribeiro, começar com as palavras. Por isso é que eu digo que vocês são amigos bem-chegados e muito amigos. Meu caro João Elísio, mesmo com tantos afazimentos, o João Elísio tudo faz para se dedicar aos outros. Eu estava-lhe perguntado de onde é que vem esse espírito, o Paulo e 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 o Paulo, a palavra de uma forma de ocupação... Não, mas eu também não me preocupo... Sim, eu tenho um bom interior. Eu tenho um bom interior e gosto de conhecer pessoas. Basicamente, porque eu também gosto de conhecer pessoas. E, de facto, este foi um dos meios... que foi um veículo que me permitiu conhecer pessoas e, no fundo, faço isto com alegria e com profissionalismo, dentro dos possíveis, isto me importa, me importa de encarar-se como estou contando à pouco, poupem-se a importância e, portanto, isto parece-me tomar um escape para eu poder também ocupar, porque, no fundo, uma pessoa ocupada, tendo amigos, apresentando-se ao trabalho, que isto não foi, apresentar trabalho, faz-se também subir o ego das pessoas, não, portanto, ah, eu vou fazer qualquer coisa do outro, imagino aquela pessoa estar parada, sem fazer nada, ou jogar umas batatas, ou jogar de bem lado nenhum. Esta entrevista, no programa atualmente falando, está a ser filmada. Acha que, nesta entrevista, irá ajudar uma grande recordação ao longo da sua vida? Sem dúvida, sem dúvida, isto é um registro, é um registro para a vida, é um registro com a educação, olha, então, olha, digo ali, com o homem da rádio, o homem mais importante e, portanto, isto é importante, vai ficar um documento, no fundo, não é um registro. Isto só acontece uma vez daquilo. Não é? Este é um registro? É um registro. É um registro, 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 é um registro que ninguém sabe, ninguém sabe se poderá vir, vai sair um bocadinho... Não, vai sair, vai sair, portanto, eu vou editar, vamos editar, vamos editar isto, para além da informação de rádio, vamos ter também informação visual. Muito bem, e para além de tudo isto, será, como disse, uma grande recordação para a vida. É uma grande recordação para a vida, sim. Através deste vídeo. Muito bem. Muito bem. Sr. João Elísio, guarda consigo os valores da sensatez e a humildade? Não, claro, sensatez, certo. E humildade também. E humildade também. Porque não se faz nada na vida sem haver um bocado de humildade. Portanto, não há nada pior do que a pessoa se embelecer por tudo, porque dá aquela palha. Acho que a humildade fica bem. Em qualquer profissão, a humildade faz parte. Deve fazer parte. Deve fazer parte. Deve fazer parte da conduta. Bom, não haja dúvida de que o nosso público está mesmo muito bem atento. É. E temos aqui uma piadinha da nossa, da sua querida amiga, Carla Maria, que nos diz assim... Vá lá chefinho, ela gosta muito de gostar de chefinho. Já não te pões a queixar que o João só grava os meus programas. Ai, 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 ai. Pois é, só que a nossa querida amiga e o locutor na Rádio da Decisa vem com o programa conversar com as palavras. E que muito tem dado também a esta rádio. Tem tudo. Tem tudo. Com muita categoria. Com muita categoria. E que eu aceito de bom grado esta piadinha que está lá. Claro, claro. E sem estímulo. Sem estímulo. Sem estímulo. Muito bem. É. É. Senhor João Elísio. As nossas coletividades... E vou lhe fazer... Ok. Esta questão, porque sei que o senhor também frequenta muito as coletividades do Conselho e também da União de Felizia, se é uma manifestação agora... Gostava lhe perguntar. As nossas coletividades vivem momentos de muita dificuldade. Eu gostava lhe perguntar o que é que pensa do futuro do movimento associativo no Conselho de Matizinhos? Tem que haver. Tem que haver mais apoio para o movimento associativo. Tem que haver. Tem que haver mais apoio. Tem que haver. Então, as coletividades também têm que se fazer à vida. Não é óbvio, não é? Não é? Claro, claro. Agora... Claro. Não há... Se fizer, como faz a Rádio Matiz Online, que está aqui e trabalha voluntariamente para a sociedade civil, isto é, também, fazer cidadania. E estávamos aqui, também, para servir a nossa população. Portanto, eu peço desculpa por deputado nas... Não há dúvidas, Daniel. As dificuldades das coletividades são imensas. As coletividades são imensas e têm que ser mais apoiadas pelo município. Acho que os verbos, não sei, eu penso que o Matizinhos que canalizou bem os verbos. Talvez para alguma injustiça para uma ou outra coletividade, mas, de uma maneira geral, penso que o Guilherme Pinto foi muito... Foi o senhor presidente daquela municipóloga. Uma dos anos foi. Foi muito... Foi muito gentil. Penso que este ano que distribuiu as verbas de forma certa e correta. Claro, tem uma pequena escolha de mim, com dificuldades para mim, que era já na hora de ganhar algum fundo, de criar escolas, de criar outras coisas... Claro, claro, tem as suas obrigações autácticas, na verdade. Fonte-se de receitas também, para não ser especial dependentes. Portanto, as coletividades têm de ter apoio. Não há dúvida nenhuma deve ter apoio por ir aqui para a porta. Mas não pode ser especial dependente. Não, isso não. Também penso que nenhuma coletividade pensa, nem quer ser subcidial dependente da Câmara Municipal de Medicina. Mas uma ajuda é sempre boa. É sempre boa. É sempre boa e necessário. Só para isso, não é só isso. E no caso, é irregular.. Não é preciso agora. Deveria ser especial porque é uma ordem de informação importantíssima. Nós, infelizmente, não temos a gestão de ninguém. É, tem a gestão de honra, tem que ter também um item de apoio. Temos esperança de que isso possa lhe acontecer, porque efetivamente continuar com tantas dificuldades que nos ocupam. Claro, o material tem de ser substituído. Completamente. O pessoal tem de ser do mundo. Não está tudo... É, vamos esperar que as coisas também se alterem na rádio Maticisional, assim como também na Cidade da Senhora da Hora, e outras coletividades que prestam serviço público e que prestam cidadania a todos os fregueses do Conselho de Maticis. Fregueses, é um freguês, é um natural de uma freguesia. Está bem, se o senhor fosse o responsável, o que fazia mais visível no apoio às coletividades? Uma opinião pessoal? Essa é uma pergunta. Não, exatamente, tinha que fazer um estudo relativamente a cada uma das coletividades e ver as necessidades mais prementes daquelas que passassem a passar por mais dificuldades. E, portanto, estabeleceria, como fazem as câmeras, priorizadas relativamente por ordem ou crescente ou decrescente, não é? Portanto, tinha que ser mesmo assim. Não se pode, pá, temos aqui mil euros para distribuir. O Banco de Vida, isto é, automaticamente, vocês têm a ter. Há coletividades que podem ter menos receita, elas podem ter mais receita. E, portanto, aí, digamos, isso tinha que ser mesmo, tinha que ser mesmo, fazer um estudo para se atribuir. Isso seria o mais justo possível. Isso seria o mais justo possível. Muito bem. Tem sido uma conversa muito interessante, mas o tempo vai caminhando. Sabe quem é errado? O tempo foge. Foge, foge, vai lá. Portanto, o tempo vai caminhando para o fim. Eu gostava de perguntar se quer abordar algum assunto em especial que eu não tivesse falado, se tem alguma coisa que gostaria de dizer e que ele não me lembrou de me colocar. Não, não é, eu vou fazer uma mensagem. Mensagem só para o fim. Só para o fim. Não, em especial, acho que o fim, está a estar tudo em baixo. Acho que foi tudo, digamos, mais um estalto do design. Acha que eu que encontrei o seu fim viva e que lhe coloquei tudo? Não. Que lhe coloquei todas as questões necessárias? Se fosse para fazer um livro, tinha que ser mais detalhado. Mas, o essencial, porque as pessoas também têm que ter algum segredinho. Não se pode dizer errado. Não se pode dizer tudo. Não se pode dizer tudo. Estou quase como diz o nosso colega Luiz Almeida. Não se pode dizer tudo. João Lísio, qual é o seu objetivo principal para os próximos tempos? Eu termino aqui com a última questão, depois tenho mais de fora de questão. É continuar a trabalhar. É continuar a trabalhar em comunicação, em televisão. Apoio a projetos. Mas não tenho nenhum projeto, não tenho nenhum projeto. Tenho ao menos mais dois. É bom divulgar agora aqui para não falhar. Mas também ligados à comunicação, à TV. E estou aberto, como freelancer, a nobre desafio. Portanto, eu estou a estudar. Eu guardo... Estou lá como responsável de uma coletiva de uma associação. Agora na Maia, que é o Amanhã da Criança. Na Maia. Muito bem. É aquilo que faço parte da direcção. E tenho um projeto de rádio. Projeto de rádio, não de televisão, de TV. O Amanhã da Criança de Viva. Muito bem. E estou agora a fazer o esboço. Portanto, a minha... Eu vou continuar, primeiro, neste desafio. Ou de rádio, ou de televisão. Portanto, neste momento, estou em televisão. É a televisão que eu vou... Muito bem. Muito bem. Vamos então ficar. São 23 horas e 2 minutos. Estamos dentro do nosso tempo. Gostava-lhes a perguntar. Qualquer um dos programas semanais que passam na Rádio Maxines Online acha que podem ser um elo de informação e comunicação para todos os que nos sintonizam ou os que sintonizam a Rádio Maxines Online? Sem dúvida. Senhores, mamadenses e matosinhenses têm aqui uma grande boa informação. Boa música. Boa música. Para todas as idades. Boa música. Os programas são aceitáveis. Eu tive a ver a regra de programas. Está perfeito. Temos uma equipa multidisciplinar. Se quiser. Tem gente com muito... Muito bem formado. Estou lá na nossa amiga. Ela é uma expert em poesia e é, de facto, quase... Uma escritora também. Uma escritora que vai sair agora no livro. Penso que sim. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Tem também esse monstro. Vai ter percebido que não teria uma mudança. Temos também o Angelo Montaigne. O Angelo Montaigne também. Excelente. Excelente. É um monstro. Está cheio muito de vontade de fazer coisas. Muita força. Muita força. Muita coisa. Tem o administrador. Zé Adelino. Que é, de facto, o homem. O homem que tem... Tem... Que tem a Rádio Pé. Só já tinha um livro. A Rádio Matosinho Online. Poderia aparecer agora uma coisa, mas não tinha estado até histórico. Portanto, o Rádio Matosinho já vai entrar. Portanto, para cima é novidade. O Rádio Matosinho já vai fazer quatro anos. Portanto, para cima é novidade. Portanto, é... É o criador, o fundador, digamos, muito fundador. Com muitas dificuldades. Não. Nunca desistiu. Nunca desistiu. Trabalhou nas plantas mais abertas. É verdade. E isto não veio. Pronto. E basicamente é isso. Pronto. E tem mais o... Espanha. Temos também... Nós somos já dez... Eu mas tenho o passejeiro da noite. Somos também já dez locutores na Rádio Matosinho Online. Eu vi as produtores na Rádio Matosinho Online. Eu vi as produtores na Rádio Matosinho Online. É. Nós temos a Carla Ribeiro, o Anjo Monteiro, o Eduardo Muguelho, o Professor Noel Marques. Boa, tenho. A Teresa Campos. Uma jovem que faz o programa todas as segundas-feiras. Uma estudante em Comunicação Social, que já teve a oportunidade também de trabalhar no canal. Tenho muitos conhecimentos também com a TVI. Já cartou-se também apresentadores da TVI. A Rádio Matosinho Online recebe praticamente, diariamente, entrevistas com cantores e outros e outras pessoas. Há duas semanas até hoje tem que ficar o Sr. Tim Trance. Tim Trance, isso. Tim Trance tem que ficar, que vai fazer também, que vai ter o privilégio, privilégio todo o nosso, mas que vai também participar na grande festa da Rádio Matosinho Online, que será, que se realizará no dia 2 de Julho. Já temos, efetivamente, muitos, muitos convidados e cantores que se gostaram a dar esse apoio a esta grande festa que, provavelmente, ficará marcado para sempre na União de Freguesias, dessa maneira de festa da Senhora da Hora. Vamos fazer todos pelo melhor, vamos trabalhar todos em conjunto, de mãos na mão, de mãos nas mãos, para poder fazer o melhor trabalho possível. E vamos também contar, naturalmente, com a televisão da TV Senhora da Hora para, também, se calhar, fazer um curto... Sim, sim, puderem fazer em termos de um videozinho sobre o dia 2 de Julho, sobre essa possibilidade. Acho que sim, acho que sim. Acho que o Vasco Carvalho deve estar ouvindo. A pessoa vai ouvir depois esta entrevista. Estou convencido que estamos lá. Com certeza, com certeza. E porque somos muito amigos, temos uma relação de muitos anos, mesmo muitos, muitos anos, com o Sr. Presidente Vasco Carvalho, do qual aproveito para lhe enviar um grande abraço de amizade. E é com muita honra, muito gosto que eu tenho de ter cá o Sr. Irmão, hoje, o João Irizio Peira do Carvalho, na Rádio Medicinas Online. Há bem pouco tempo esteve cá o Presidente Vasco Carvalho. Há bem pouco tempo esteve cá o Sr. Irmão. Sim, sim. Esteve cá e eu vou voltar. Pois, muito bem. Muito obrigado pelas suas palavras religiosas em relação à Rádio Medicinas Online. Enche-me o coração, enche-me a alma. E acredito também, é um grande prazer que falem bem, que me dá a Rádio Medicinas e o Sr. Irmão. a Rádio Medicina, similar para o Sr. Irmão. Não, não é. Mas, num aqui, é um grande prazer, o Sr. Irmão não tem mais uma razão, não é um grande prazer. É um grande prazer, o Sr. Irmão é um grande prazer pra viver. O homem sozinho não faz nada. Eu sozinho nada faria. Vale-me, efetivamente, a excelente equipa que tenha neste momento, nesta altura. E só peço a Deus que continuem comigo, porque é com eles e com o nosso auditório que a Rádio Emocional Live poderá crescer. Eu digo poderá. Deve crescer. Tem de crescer. Cada vez mais. Faça favor. É só para dizer que façam favor de seus senhores, manuzenses e manuzinhenses. Muito obrigado.